Já se passou um tempo aqui desde que o nosso filhotinho nasceu e a pedidos de vocês estamos novamente com a nossa família de Golden. E olha só, lembra daquele filhotinho que a gente tinha? Já está aqui quase, quase chegando na fase juvenil adulta. Olha só o tamanho, tá grande, tá grande. Esse aí cresce com o biotônico. Biotônico todo dia é saúde e energia. A nossa fêmea aqui está procurando comida, até porque a gente tem aquele diabo Ceratops. Lembra daquele diabo que estava bem no finalzinho também? Ele acabou vindo para cá e olha só, ele está ali. Já está grandão. Olha só o tamanho dele. Ele era um filhotinho na real. Eu achei que ele era grande, mas não. Aí ele cresceu aqui com nós. E volta bem de boa. Olha só um velo ali, peraí. Vamos eliminar aquele velo porque ele pode estar com o nosso filhote. Aí a fêmea já eliminou. Um trabalho! Muito bom. Nosso filhotinho está aqui bem também, tomando água. Ih, olha lá ela. Ah, está procurando comida. Boa. Vou utilizar o meu faro para procurar também. Eu acho que mais para cima ali deve ter, não tenho certeza. O diabo acabou ficando com nós aqui, porque ele decidiu ter proteção. Aí ele aproveitou e ficou aqui até crescer. Cresceu junto com o filhote. É quase um amigo, é quase brother agora. Da família praticamente. Está ele comendo ali, procurando também. Está cheio de comida aqui. Foi um excelente local que a gente ficou. Sério. Uma ótima escolha. Muito bom. Isso aí. O filhotinho está alternando também entre ficar no ninho e aqui em volta. Porque por enquanto a gente não teve nenhum problema. Só antes tinha aparecido o ceratossauro, só que ele foi embora. Então, tipo, está tranquilo. Vou deitar aqui. Pronto. Enquanto isso, a fêmea está correndo para lá e para cá, atacando o ar, né? Não sei porquê. Está treinando, boxe. O diabo está ali de boa, deitado. O filhote aqui também. Tranquilo. Ah, vai cariciar o filhote. Olha ali, o diabo do ceratops trouxe para nós o tiranossauro Rex. Empolgante. Que bom. Ih, vai pegar ele. Ih, rapaz, qual pegou? Opa, opa. Vou chamar a atenção aqui do Rex. Não. Pegou. Pegou o nosso amiguinho. A fêmea lá levou o nosso filhote. Foi esconder ele. Boa. Ih, rapaz. Agora tem o T-Rex aqui. Ele pegou o nosso amiguinho. Deu tantos anos. O diabo. Tadinho. Olha ali, está comendo ele. Caraca, o Rex está do lado do nosso ninho agora. Olha a fêmea. Olha a fêmea do encabeçado. Sai daí, fêmea. Está louca? Ih, rapaz. Vou ter que ajudar. Não. Nossa, está atrás. Vai pegar. Não vai pegar não. Vai pegar não. Vai pegar não. Tranquilo aqui, Rex. Tranquilo aqui. Olha para trás. Olha para trás. Estou aqui. Morta. Aí. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Qual pegou? Ih, socorro. Não. Vai pegar. Aí. Aí, ó. Eu acho que ficou cansado. Aí, está cansado. Está cansado. Aí, ó. Toma. Toma. Aí, toma a cabeçada. Toma a cabeçada. Aí. Corre, 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 corre. Aí, não. Vai pegar. Aí, aí, aí. Nossa, não. Ó. Ouviram isso? Espino. Espino. Eu acho que é espino. Vamos gritar socorro. Vamos alertar o espino. Eu juro que escutei. Juro. Foi para cá, ó. Grita, grita, grita. Aí, ó. Ó, o espino vira. Caraca, chegou do lado, velho. Deve estar atacando. Estou atacando ele. Tacou. Aproveita e foge. Aproveita e foge. Deixa os dois se atacarem ali. Corre, corre, corre. Vambora, vambora. Caraca, galera. Olha a treta lá, ó. Treta sinistra. Eu acho que o espino vai ganhar. Vamos só observar aqui, rapidão. Só quero ver o desfecho dessa batalha. Cara, pior que a gente que provocou a batalha, né? A gente foi lá, a fêmea, atacou. Derrotaram o Rex. Faleci. A fêmea foi lá, atacou o Rexinho. Rex foi atrás de nós, full pistola. Não estou lembrado, não. Mas a gente vai ter que sair daqui, porque aquele espinossauro ali, com certeza, vai terminar de comer o Rex, vai comer aqui o diabo e vai atacar a gente. Vamos migrar. Vamos sair daqui. Espero que a fêmea tenha destruído o ninho. Espero que sim, fêmea. Destruiu o ninho. Destrói o ninho ali, fêmea. Isso aí, ó. Deixa que eu levo o nosso filhinho aqui. Caraca, tadinho. Hippie, hippie. Diablo Seratops aí, galera, nos comentários. Vamos levar o nosso filhote para longe. O espino está gritando sinistro. Caraca, velho. Olha, olha isso. Chegou o T-Rex e depois o espino e a gente teve uma épica batalha. É raro isso acontecer. É sério. É bem raro. Muito raro. Ainda mais num local aqui não tão, tipo, frequentado por muitos dinossauros. Então, tipo, é mais difícil de enxergar. Mas é raro a gente presenciar isso. Muito legal. Uma pena ir para o T-Rex, né? Tá, vamos continuar avançando e procurar um outro território. De repente a gente continua a nossa família. O que vocês acham? Fazer mais um filhinho. Ah, miserável. A fêmea está utilizando aqui o faro dela. Vamos até usar também. Vamos ver. Tem que localizar um laguinho. Porque, tipo... Oh, ela começou a correr. Bora, 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 bora. Deve ter achado. Vamos lá. Vem, filhote. O filhote também, como vocês podem ver, ele já está grandinho. Está bem maior do que antes. É que a gente deu uma pernada bem legal. Andamos bastante. Vem, filhote. E aí, a fêmea, ela... Olha, ela está lá na frente. Espera a gente, fêmea. Calma aí. A gente nem sabe o que vai encontrar por aqui. Olha só, tem um lago ali mesmo. Perfeito. Ó, puerta. Já escutei um puerta. Mas bem longe. Aí, bora, 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 bora. Aqui na frente, ó. Ali. Tem um laguinho. Muito bom. Aí, ó. Opa. Triceratops, se eu não me engano. Isso aí. Aqui o cara decora. O cara sabe tudo, galera. Respeita. Opa, agora foi outra coisa. Foi Triceratops. Ih, agora eu não sei. Só porque eu falei que sabia. Bom, agora eu vou tomar água. O bom é que eu estou 100% porque, tipo, a gente ficou seguindo esse rio por bastante tempo. Então deu para tomar água nele e também se alimentar com as plantinhas que a gente achava. Olha só. O bom é que aqui, aparentemente, não tem nada. Deixa eu ver. É, aqui não tem nada. Deixa eu ver embaixo d'água porque vai saber, né? Vai que tem um Beryonix. Ou um Sucumão. Um Sucumão e aparecer. Aqui é raso. Deixa eu ver para cá se tem algo. Ops. Aqui não tem nada. É, aparentemente, está tranquilo. Estou escutando aí uns dinossauros randons. Eu escutei um Puerta, um Trike e eu acho que foi um Galimimus. Agora há pouco. Ó. De novo. Eu não tenho certeza. Aqui, ó. Eu acho que é Galimimus. Ó o Puerta de novo, ó, gritando. Bem legal. Opa, filhote, não se afasta tanto. Ah, ele foi comer. Tadinho. O filhote estava com fome e eu não queria que ele saísse daqui. Você não vale nada. Mas beleza. Vamos deitar agora. Ficar recuperando aqui a nossa estamina. Descansar. Aí, de repente, a gente monta aqui de novo. Será um ninho, né? Pode ser? O bom é que a gente se afastou bastante daquele espinolamos muito, então ele não vai seguir a gente. Ele tem duas carcaças para eliminar. Duas. Vai demorar. Talvez a essa hora eu já deva ter acabado com a do T-Rex, pelo menos. Ih, olha ali, ó. Tô vendo uma coisa no mato. Ih, é um Giga. Olha ali, tá se aproximando. Opa. Vamos se levantar. Se levantar. Se levantem aí, galerinha. Se levantem aí. Ele tá bem ali no mato, ó. Ali, ó. Eu tô observando. Acho que a gente não ia enxergar. Mas eu vi a movimentação. Ainda bem que eu tava olhando pra cá. O filhote tá ali e nem viu ainda o filhote. Ó, tá chegando. Ih, chegou. Ele vai querer lutar. Ó, a fêmea já foi pra cima. O filhote já saiu correndo. Estou ficando nervoso. Ih, chegou. Ih, ó. Olha, opa. Ah, não. Vai tomar, vai tomar. Já tá ferido, galera. Esse aqui já tá pro lanche. Opa, opa. Tem que cuidar pra não tomar a cabeça da fêmea e não dar a cabeça da não também. Aí, ó. Vem, 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 Giga. Vem, vem. Toma. Caraca, tomou só uma. Eu sei que eu tomei a mordida dele, mas pelo menos esses socos aí deu bom. Caraca, velho. Nossa, eu vou falecer. Corre, corre, corre. Corre, vou fugir, vou fugir. Vamos deitar. Vamos deitar que deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Eu achei que ia conseguir. Ah, fêmea. Toma. Caraca, deu um jab direto na cara do Giga, velho. Muito bom. Cadê o filhote? Ué, o filhote sumiu. Vamos gritar que o filhote vim. Pode vir, filhote. Cadê você? Vamos gritar amizade aqui. Olha o gale correndo ali, ó. Olha o galizinho. Ali tá o filhote. Caraca, o filhote correu muito longe. Boa, filhote. Isso aí, tem que se esconder mesmo. Trouxe um amiguinho ainda. Que isso? Primeiro faz amizade com o diabo. Agora fez amizade com o galho. Muito bom. Isso aí. Agora vai ficar aquele Giga caído ali, ó. Bem feito. Toma essa. A gente tá quase tela 4. Tá sinistro. E com dois sangramentos. Espero que a gente consiga ficar vivo. Mas eu acho que sim. Vai dar tudo certo. Tudo certo. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado mesmo desse episódio, dessa sequência aí de dois episódios da nossa família de Golden Parasauros. Não esqueça de comentar os próximos Goldens que vocês querem ver. E a gente vai ficar aqui crescendo o nosso filhotinho. Eu acho que a gente vai ficar bem, galera. Sério. É só ficar deitadinho aqui, quietinho, que a gente vai conseguir se recuperar. Valeu a todos. Foi uma ótima batalha. Não esqueçam de seguir os links que estão na descrição e também do tópico fixo. Fui! Música